Ela falando que não me quer, porque não é da minha laia Quando eu chego de Belina, a galera toda me vaia Fala que meu carro é paia, passo vergonha na praia Mas quando eu comprar um super, ela vai me chamar de braia Ferrari F8 é foda, ninguém chega perto Mas tu já viu um Fiat Uno, piscada no teto Tu pode tá de golfe, cruz, simpique, na moral Quando abre um sinal, mano, é tchau É só um cara simples, qualquer carrinho tá bom Uma Porsche panameira, um bucat de verão Um carrinho, um principinho, até já tu e tem pro Hello, hello, me manda um Tesla ou eu te cancelo Olha o coroa chegando no boteco, dirigindo um opalão Muito louco, sem escaneco Ei! Oh! Mustang, mano, o que você tá fazendo aqui? Fui O que? Galera, o muçulmano ele fez um rap lá com Uns carros, eu quis fazer essa versão dele Do Mustang, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mesmo que ele seja um pouquinho pequeno Eu vou fazer vídeos maiores Então deixa o seu like E muçulmano, espero que vocês tenham já vendo o vídeo E... É sério, galera Deixa o like que ajuda muito o canal, viu? Tchau e até a próxima